Menina Te ganhei no paparico, te papariquei Quis te dar um fim no trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum Por favor, amor, não pensa que sou um 7-1 Te ganhei no paparico, te papariquei Quis te dar um fim no trato e me apaixonei Te ganhei no paparico, mas tô sem nenhum Por favor, amor, não pensa que sou um 7-1 Vai no pagodinho assim Pimpolho é um cara bem legal Pena que não pode haver mulher Na dança ele já pede pra baixar Já pede pra baixar Ela quer parar, ele não quer Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com a cabeça do pimpolho Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho Cuidado com o pimpolho, eu sou o pimpolho Sou o rei da mulherada, beijo toda sem parar E vê se para de me olhar, abaixa logo devagar Que meu bônico tá acabando, não consigo mais parar Vai caindo, vai caindo, agora pode levantar Quase morri do coração Quando ela me convidou Pra conhecer o seu apê Me amarrei, demorou Ela me usou o tempo inteiro Com seu jeitinho sedutor Eu fiz serviço de pedreiro De bombeiro encanador Inocente, apaixonado Eu tava crente, crente Que eu ia viver uma história de amor Que cilada, desilusão Ela me machucou, ela abusou do meu coração Não era amor, não era amor Joga pra cima, vem! Não era, não era amor, era Cilada Não era, não era amor, é Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada Cilada, 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 cilada